O Fugimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa assinala 617 anos de história. As comemorações integradas no Dia da Unidade incluíram a imposição de divisas e entrega de marchados a 156 novos bombeiros. A aquisição de 6 viaturas de combate a incêndio, adquiridas recentemente pelo município, foi assinalada com a sua abenção. Caros profissionais do Fugimento de Sapadores Bombeiros, as minhas primeiras palavras são para os homens que hoje, para antes do Norte Nacional, juraram-se o homem cumprir com indicação e aldade todas as missões que lhes foram confiadas. Foi o percurso de formação longo e difícil, que teve início em 28 de novembro de 2010 e terminou em 15 de janeiro de 2012, mas que agora concluído, foi o seu privilégio de integrar a integridade de elite do país no âmbito da Pretação e Socorro. A todos os meus parabéns. Na área da formação, assumidamente um dos pilares no qual reside a grande parte da eficácia da atividade desenvolvida pelo RSV, realça-se o papel que a Escola de Regimentos de Após-Bolbeiros de Lisboa vem desenvolvendo, no sentido da sua habilitação em matérias fundamentais no âmbito da emergência pré-hospitalária, de Pretação e Socorro. Releva-se, neste âmbito, a sua habilitação em 2010, com uma entidade formadora em disciplinas tão importantes como a Curso de Controlo e Socorro, em que o RSV foi a primeira e única entidade certificada em Portugal. A história tem-nos demonstrado, e exemplos internacionais nos faltam, da importância da proteção e do soprovo, e do facto de vivermos numa sociedade que é uma sociedade a risco, e numa cidade que tem riscos. Os incêndios, as cheias, os riscos sísmicos, fazem parte da vida da cidade de Lisboa. E esse risco interpore em nós o dever de tudo fazermos, a todos os calões, para cuidarmos sempre e sempre da segurança da cidade de Lisboa. Estamos certos que hoje a segurança da cidade ficará mais reforçada com a vossa incorporação e com a confiança que podemos depositar em vós, de que todos fareis em defesa da segurança e do soprovo na cidade de Lisboa. Ao longo de 2011, este regimento foi chamado a desempenhar e a responder a 18.972 ocorrências, o que dá uma média de 52 intervenções diárias. É o facto de estas intervenções passarem despercebidas que é a exata medida do sucesso do vosso trabalho, porque significa que algum pequeno incêndio não se transformou numa calamidade, que alguma necessidade de socorro não se transformou num falecimento, mas pelo contrário, numa vida que foi salva. Essa é a principal gratificação do trabalho e da missão a que, merecadamente, o regimento se dedica. O trabalho do regimento tem revelado cada vez mais uma preocupação de proximidade, de envolvimento de outros atores da proteção civil, em particular a junta de freguesia e as comunidades locais. Neste sentido, queria enfatizar a importância do trabalho que o Unisa vem desenvolvendo, em particular no mais recente programa SCOS Lisboa, ou SOS Lisboa, direcionado à população idosa e isolada que habita a cidade de Lisboa.